A cidade de Boa Nova, além de ser conhecida como a terra de belezas naturais e povo hospitaleiro, também se consagra como uma grande realizadora de eventos públicos. Neste ano, a cidade trouxe artistas de nome regional e nacional para a tradicional festa de Nossa Senhora da Boa Nova. Começou bem, a praça tá cheia, a praça tá lotada, o povo tá feliz e a nossa missão é essa, é trabalhar pra fazer o nosso povo mais feliz. Na noite de sábado, dia 7, ocorreu as apresentações do cantor regional Elson Insia. Show bom demais, graças a Deus, Deus primeiramente, show maravilhoso, a praça tá cheia, show de primeira. Elson e companhia com essa galera e vai ter muito mais agora pra frente. E banda Cris Pimenta, que surpreendeu o público presente. É emoção incrível, um show incrível, com energia gostosa demais dessa galera de Boa Nova. Tô muito feliz em estar aqui pela primeira vez, fazendo o meu som pra essa galera aí e a recepção foi a melhor possível. Eu sei que você fala por aí que não, e jura que é de pedra o seu coração, mas na madrugada vem me procurar. Em seguida foi a vez do forrozeiro Targino Gondim se apresentar no palco da festa, trazendo um repertório com autêntico forró. Nossa Senhora da Boa Nova merece uma festa à altura e à cidade também, né? Aqui eu tô descobrindo mais coisas, espero voltar em outras oportunidades pra conhecer muito mais dos biomas que circundam aqui a cidade e o município. E essa festa de hoje, né? Tô na expectativa muito boa. O que eu tenho pra mostrar pras pessoas é o que eu tenho, o cargo do meu coração e comigo pra sempre, que é a sanfona. O cantor Pablo, sucesso em todo o Brasil, levou a multidão ao delírio com suas músicas e fez o público se emocionar. Primeira vez, né? Nessa festa maravilhosa. Só tenho a agradecer, né? O carinho da galera, a galera da região aqui é uma galera muito calorosa, que transmite um carinho muito grande pra gente, então tô muito contente de poder estar pela primeira vez aqui na cidade de Boa Nova. Satisfação muito grande. Hoje a gente trouxe um repertório muito bacana pra galera, músicas novas, músicas antigas, músicas que marcaram nossa carreira. E tenho certeza que vai ser um show maravilhoso, tô pronto pra contar com a energia da galera. Galera de Boa Nova, obrigado pelo carinho. Prazer estar aqui pela primeira vez. Primeiro de muitas, né? Beijo pra vocês. A festa tá ótima, tá linda. Pessoal maravilhoso. E primeira vez em Boa Nova. Estou muito feliz. Setembro é setembro. Não é divino, não é qualquer festa. Setembro é setembro. A festa muito top, muito bem organizada. Tá tudo de bom, as atrações tudo massa. Gostei de Pablo. Tá ótima. Maravilha. Mulher tem pouca, viu? Pouca, pouca. Meu Deus do céu, não tô aguentando mais, moço. Melhor festa na Bahia do interior. O estereótipo do Boa Nova é diferente. Pessoal simpático, educado, bonito. A festa é tradição. Três anos que eu venho e ano que vem eu venho de novo. Sucesso. O prefeito tá de parabéns. Sensacional a festa. Parabéns. Parabéns ao prefeito Adonias por essa festa maravilhosa. Festa top! Festa top! Ainda na noite de sábado, teve a participação de Alex, da dupla sertaneja Alex e Camargo. E para encerrar a noite, o artista local Ricardo Boa Nova. Grande sucesso em Salvador. Fechou com chave de ouro a segunda noite da festa. Rapaz, a festa tá maravilhosa. Ricardo Boa Nova botando pra arrebentar aí. É surpresa pra gente. O repertório a gente achou que ia ser só forró. Mas a sanfona dele canta tudo. E isso é alegria pra todo mundo aqui. A prefeita Adonias tá de parabéns. A prefeitura fazendo esse trabalho belíssimo aqui. E espero estar aqui de volta. Ano que vem com a banda maior. A festa de Nossa Senhora da Boa Nova é uma realização da Prefeitura Municipal de Boa Nova. Com apoio da Câmara de Vereadores e Bahia Tursa. Prefeituras de Boa Nova. Governo pelo povo e para o povo.